Na manhã de hoje, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, foi informado de que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, teve contato com dois coronéis infectados com o coronavírus e, por isso, não poderia comparecer ao depoimento amanhã. A assessoria de Pazuello não confirmou essa informação. E a CPI da pandemia no Senado também vai investigar o uso do kit Covid nas aldeias da Amazônia. Com alta na mortalidade pela Covid-19, os indígenas reclamam sobre a ação dos militares na região. Um ofício obtido pelo jornal O Globo mostra que a Secretaria Especial de Saúde indígena, órgão vinculado ao Ministério da Saúde, recomenda o kit Covid para todos os índios que apresentarem sintomas da Covid-19, como tosse, dor de cabeça, coriza e febre. O tratamento, composto por medicamentos como a cloroquina e a ivermectina, é questionado pela Organização Mundial da Saúde. Ele não tem nenhuma evidência científica. Portanto, o paciente corre um sério risco de evoluir com complicações pulmonares e até para a morte. A recomendação desse tipo de tratamento à população indígena será alvo de investigações da CPI da pandemia no Senado. Os indígenas vão apresentar à comissão um relatório sobre as missões das Forças Armadas em áreas de difícil acesso da Amazônia. De acordo com o documento, algumas ações foram úteis no combate à Covid-19. Mas muitas são apontadas como fracasso, porque levaram mais riscos aos indígenas. Se a gente está num momento de uma pandemia que é orientada a se proteger, a manter o isolamento social, evitar aglomerações, não aconteceu isso com essas entradas que foram na terra indígena. Sempre tem sido recomendado não entrar nas comunidades indígenas, porque são grupos vulneráveis epidemiologicamente, historicamente, e é necessário manter a segurança dessa coletividade. Um estudo, divulgado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, aponta que as mortes de índios por Covid-19 no país chegam a mil. E os casos confirmados são 53 mil, bem maior que o último boletim divulgado pela CESAI, em que foram registrados 661 óbitos e mais de 47 mil casos confirmados. A diferença dos números se deve ao fato de que o Ministério da Saúde não leva em consideração os indivíduos que vivem fora das aldeias e territórios indígenas.